A notícia não espera. Ela pode acontecer aqui, do nosso lado. Ou no mais distante país. Ponto mais longe de Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. Seja noite ou seja dia. Nunca sabemos quando será e de onde ela virá. Mas quando acontecer, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. Essa operação foi idealizada pelo grupo de combate ao crime organizado de Mato Grosso. Através do Ministério Público e Polícia Militar. Uma parceria que existe. O GAECO. E a investigação começou a partir de março. Aproximadamente março e abril. Porque desde o final do ano passado, o número de homicídios em Rondonópolis aumentaram. E o objetivo dessa operação era retirar de circulação alguns homicídios. E combater a proliferação de membros do PCC nas penitenciárias de Mato Grosso. Como nós temos a penitenciária da Mata Grande em Rondonópolis, essa operação também veio para Rondonópolis. Nesse momento, exatamente, estão sendo cumpridos os mandados de prisão e busca e apreensão em seis celas na Mata Grande. Porque das denúncias que nós temos de 50 membros do PCC na região centro-oeste e norte do país, de 50, 19, estão na penitenciária central de Cuiabá e na Mata Grande. Agora, Major, esses rapazes que foram presos, eles já tinham passagem pela polícia? Alguns ainda não tinham passagem pela polícia. Porém, eles estavam sendo monitorados pelas escutas telefônicas devidamente autorizadas pela justiça. Mais precisamente, de Cuiabá, da Sexta Vara Criminal. E com base no que foi ouvido, no que foi monitorado durante esse período todo, foi que o juízo da Sexta Vara de Cuiabá acabou expedindo o mandado de prisão contra essas pessoas que estão aqui, que foram apresentadas hoje aqui no CISC para as devidas providências. Major, tem três rapazes que desapareceram há cerca de duas semanas. O deles, inclusive, seria preso nessa operação? O Kaique seria preso nessa operação. Existe um mandado de prisão contra ele, por homicídio. E nós prendemos a outra pessoa, que seria um dos comparsas dele. E o Kaique está desaparecido. A possibilidade de que ele, remota, de que ele tenha tomado ciência dessa operação e for agido. E a gente também trabalha com a hipótese dele de ter acontecido o pior contra a vida dele, que é a dele ser encontrado morto a qualquer momento ou simplesmente aparecer de uma hora para a outra, quando nós iremos, então, efetuar a prisão, porque a prisão dele está decretada e assim continuará. Major, como está a atuação do PCC aqui no estado de Mato Grosso? É uma investigação que está em curso. Nós não temos informações aprofundadas acerca do fato. Só sabemos que há um indício muito forte de que haja uma inserção do PCC nas penitenciárias de Mato Grosso, a partir do momento que o Marcola foi preso no estado de Mato Grosso e ficou algum tempo na penitenciária central. E é por esse motivo que, no intuito de cessar essa disseminação, essa proliferação do grupo conhecido como PCC no estado de Mato Grosso, é que foi deflagrada essa operação hoje, contando com o apoio do CR4 e 5º Batalhão na execução, com cerca de 60 policiais da Força Tática, Inteligência e o Radiopatrulhamento Ordinário, além dos policiais da Companhia de Guardas. Abertura